E vai ser muito legal o programa. O que você está fazendo da vida? Então, eu estou com uma escolinha em Itu, mas hoje eu trabalho para a empresa SPK Esporte e a Casa Soccer, o captador de atletas. O Gilmar também é um captador de talentos, trabalha no Corinthians. Capitão o quê? Como diz o meu feito, é que não é capitão, o cara está vindo caindo. O que você olha para o casamento e dá uma carinha? Não dá para entender. Eu agradeço, eu sou funcionário do Corinthians, já faz 5 anos que eu estou lá, sou funcionário do Corinthians. Eu agradeço ao Corinthians também, por ter me dado essa oportunidade de estar em busca dos novos atletas para o clube. E graças a Deus está dando certo, daqui 2, 3 anos, nós vamos ter uma safra boa de jogadores na base do clube. Boa, o Fábio contou do pré-resenha, já larga mandando aquela do Cegonha. Ou alguma do Cegonha. Do Cegonha? É. Não, eu vou botar do Joaquim de Moraes, não lembra? Nós fomos jogar na... No Equador. No Equador, na altitude, o Joaquim de Moraes até faleceu, né? Faleceu agora. Esse pôr tempo aí. Valdir. Uma família aí, meus pés, uma ótima pessoa. Sim. Aí chegamos lá, o Vanderlei, ó, aqui é altitude aqui, muito calor, não sei o quê, vocês têm que adaptar. Por isso que eu trouxe o seu Valdir, o Joaquim de Moraes, tem experiência. Fala aí, seu Joaquim. Ele estava todo roxo. A experiência. A experiência. A experiência. Seu Valdir estava roxinho. A experiência para a gente. Mas a história é o que mais tem, né? Que hoje o povo está saturado. Você assiste televisão todo dia, os programas de esporte. Ah, só tá, vai jogar, não vai jogar. Tá com cartão, foi contratado. O povo não aguenta mais isso, né? E a gente tem história, a gente... Dinheiro não tem, mas a história a gente tem. A gente tem bastante. Mas tá aí o Cegonha passando os... 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 Botões pro Oswaldo? Antigamente era diferente, né? O Oswaldo colocou o quadro, né? Aí o Cegonha, zagueiro. Aí o Cegonha dá, botãozinho. Lateral. Botãozinho. Volante. Meio. Centravante. Centravante. Cegonha dormiu? Dormiu. Fica aí, de casa, de casa. Fica aí, da cadeira. Fica aí, da cadeira. Fica aí, da cadeira. Fica aí, de sacai. E quando que quiseram te escalar de meia? Como é que foi? Não, foi esse jogo, não foi? Foi no Rio e São Paulo. Pô, nós estávamos jogando o time, o Edu e o Marco Senna. Dois meia, né? Contra o Rio e São Paulo. Maracanã, contra o Botafogo. Quatro horas da tarde. E o Cegonha, você vai de meia? Eu de meia? Eu falei, não, meu. Ele vai de meia. Eu falei, não. Mas tem os dois aí, ele falou, você não vai? Eu falei, não, não vou. Foi, então tá bom. Ficou aí de fora. Rapaz, quando acabou o primeiro tempo, já estava cinco. Ficou aí, da meia. Eu do banco, falei, tá vendo isso? Ó, que lindo. Ó, que lindo. Ó, que lindo. Pô, foi o que veio. Sou meio louco. Mas tem do Mirandia também, piram. Fala. Aí, o jogo contra o São Paulo, o Murumbi. Aí, pré-eleção. Tamo lá, senta no hotel. Osvaldo na pré-eleção? Osvaldo na pré-eleção. Aí, Osvaldo, não, o nosso grupo é unido, né? Se a gente precisar dos companheiros, a gente tem que, né? Dar o apoio. E se eu precisar do Mirandinha, aos 44 do segundo tempo, o Mirandinha vai entrar lá e vai fazer. Não conte comigo. Não conte comigo. Acabou a união do time. Acabou, acabou, acabou. Na Hotmart, eu já fiz mais de 9 mil reais. Apenas hoje, na Kify, eu já fiz mais de 8 mil reais. Sabendo disso, eu desenvolvi um método pra você fazer sua primeira venda em 24 horas, sem aparecer e sem investir um único centavo. Toca aqui em Saiba Mais. Se você não tiver resultado, eu devolvo o seu dinheiro e ainda te pago mais 20 reais no Pix. Toca aqui em Saiba Mais. E aí E aí E aí Tchau.